Música Música Vamos lá para o outro Música 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 Tá dizendo que saiu. Só o surdo do cara? Bota só a guia pra ele, por favor. Ele faz. Só isso ele faz. É. Tá ligado? É por isso que a gente... Ele só faz. Ele espera tudo. Ele faz. Pum, pum, sim. Ele faz. 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 Ele faz.